Eu quero falar sobre 777 Partners, porque como já é informado lá no início do vídeo, hoje o Vasco fechou um acordo com a empresa norte-americana para a venda de 70% da SAF do gigante da colina. Eles fecharam aí a base do entendimento para a criação dessa SAF, os pontos negociais dos dois principais documentos, que no caso são o acordo de acionistas e o acordo de investimentos. Tudo isso foi definido e será encaminhado agora à comissão da SAF. Lembra que em alguns vídeos a gente informou sobre essa comissão de 15 membros, formados por 15 inclusive também conselheiros pelo Carlos Fonseca? Então, essa comissão estará analisando esses dois acordos, o acordo de acionistas e o acordo de investimentos. A partir desta análise, eles estarão dando seu parecer a todos os sócios que estarão votando também em Assembleia Geral e em Conselho Deliberativo. Com relação à reunião, a gente teve informações importantes sobre esses dois acordos. No acordo de acionistas, ficaram definidas as regras e as condições de relacionamento do clube do Vasco com a empresa norte-americana, no caso do clube de regatas Vasco da Gama, do presidente, da diretoria administrativa com a estrutura da SAF. E no acordo de investimentos, contém a previsão e as condições para os aportes de capital da 777 Partners, ou seja, o dinheiro que será investido no futebol do gigante da colina e as condições de assunção das dívidas do clube pela futura SAF. Ou seja, o que será realmente dado, no caso, a SAF do Vasco, a 777 Partners, irá pegar das dívidas hoje que no clube já estão gerando, no caso, chegam a quase 1 bilhão de reais. Então, uma expectativa muito grande aí em cima desse assunto e agora estará nas mãos da comissão da SAF, formada por esses 15 conselheiros, dar um parecer sobre tudo o que foi passado, pois houve também, além, é claro, desse parecer, uma reunião com o Roark Niegas, que no caso é o diretor de futebol da empresa norte-americana, e o Sampson Nigo, que é o assessor de investimentos, além também de ter nesta mesma reunião representante da KPMG e da Matix Capital, duas empresas responsáveis por esse trâmite de transformação do Vasco em uma sociedade anônima do futebol. Um dia bastante agitado, vocês deram uma olhada aí nas fotos desse momento importante para o Vasco e a expectativa é que nos próximos dias essa comissão, como já informado, dê um parecer sobre toda a situação, recomendando ou não a negociação com a empresa norte-americana. Salve, família Vascaína! Passando aqui para deixar um recado para vocês super importante. Nesse mês de abril, tem novidade, tem novidade que você vai poder levar uma grana muito bacana para a sua casa. Nós, através de uma parceria que temos com o site de apostas 1xbet, e iremos sortear nesse mês 3 Pix, um de R$2.000, um de R$1.000 e um de R$500. E tudo que você precisar fazer é correr lá embaixo, no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, clicar no link e usar o código promocional. Você vai fazer um depósito simples de, de repente, R$1.000. Não precisa ser mais do que isso. E automaticamente você já participará desse sorteio no final do mês. E além de você depositar, você dobra o valor do dinheiro que você vai colocar lá no site. Você pode fazer uma fezinha no Vascão ou em algum outro jogo aí que você queira, né? Então corre lá, primeiro comentário fixado. Não deixa de participar que você não vai se arrepender. Um grande abraço de Vascaíno para Vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu! Um grande abraço de Vascaíno para Vascaíno.